É que teve um monte de gente falando, um quilo e meio, 300 cavalos, vai explodir o motor, vai não sei o que. O motor não explodiu não, explodiu foi o carregão. Olha como que os caras chegam na arrancada. Olha lá, os GMZ, o Turbão Vinho. Que animal, hein? Caçador de projetos, quer assistir? Clica aqui em cima. E a lata velha beberrona. Vamos ver esse carro acelerando. Olha quem tá aqui, acabou de descer aqui do caminhão. Lata velha beberrona. Vamos ver ela fazendo uma graça aqui na arrancada do canal Curva 1. Já deixa o seu like e inscreva-se pra você acompanhar os projetos que eu mostro aqui. Homegão Turbão, feito lá pela ML Racing. Esse carro foi turbinado do zero. E tem uma história engraçada no canal, porque assim que o Andrezão fez o acerto, ele fez um acerto muito bom. Mas um acerto aí pra aguentar bastante e tudo mais, né? Vieram seus 240 cavalos de roda, se eu não me engano. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima. O dono do carro, o Pierre, tá lá. Chegou assim pra ele e falou assim, não, muito pouco, quero mais. Um pouco mais. Fala 300. Foi aí que o Andrezão aumentou um pouco de pressão e veio os seus 300 cavalos lá atrás. Então vamos ver o que esses 300 cavalos fazem numa pista de arrancada. Nada mais justo. Não é verdade? Curveiros, olha essa puxada que nós temos aqui. Corsa do Stefano, forte, 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 forte. Esse Corsa é muito rápido. Contra Lata Velha, beberrona. Tá pronta, bichona. Coisa linda, hein? Aí, ó. Vamos ver como é que vai ser essa puxada aqui. Fala, gatão. E aí, gatão. Boa? Bem, e você? Tranquilo. Tá animado de acelerar a Lata Velha? Acelerando tudo e não andando nada. Como assim, não andando nada? Um pouquinho, meio de lado, tem que dar patinha, mas vai, devagarzinho vai. O carro agora tá zero bala ou tem coisa pra fazer? Acelerar. Só acelerar agora, tá? É mesmo? Pressão de óleo, tem? Aí sim, hein? Agora sim. Aí sim. Vai lá, mano. Vamos ver agora então essa puxada. Aqui, Curveiros, ó, é um carro de corrida, tá? Vou falar já isso, tem pneuzão, o carro já preparado pra acelerar. Aqui não, aqui é um turbão, né? Praticamente aí, praticamente aí, um kit padaria. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Aí sim, mano. O que que deu? Corsa? Foi Corsa, mas foi perto, hein? Curveiros, é com muito prazer que eu falo que o Curva 1 tá fazendo capa automotiva agora. Personalizada pra qualquer tipo de carro. Esse aqui, por exemplo, é pro meu Chevette, ó. Foi específico pra ele. Dá pra fazer o logo que você quiser. E o material é esse aí, lastano aqui, ó. Muito bom. Tá até sujo, ó. Vale muito a pena. O link tá na descrição do vídeo. Ó lá, vamos ver o cadetão do Gustavo agora acelerando, hein? Vocês viram a fumaça? Olha ali. Caramba! Ele distracionou do começo aqui da largada até a linha de chegada, velho. Que carro forte. Falta um pouquinho de chão aí. Ó lá, essa puxada vai ser legal, hein? O gu do cadetão versus lata velha beberrona. Ó. Ó lá, essa puxada vai ser legal, hein? Ó lá, essa puxada vai ser legal. Melhorou. É tudo bem. Música Aí sim, hein? Música Que animal que é isso daqui, velho Eu fico muito feliz de estar podendo participar de um rolê desse Se você quer participar de uma arrancada como essa Também trazer o seu carro pra uma pista de arrancada É só você acompanhar o canal Curva 1 A próxima que tiver, a gente vai divulgar aí pra vocês Vocês vão poder participar, vai ser bem legal, cara Música A somegão é forte, hein, mano Mas quem levou essa foi o cadetão, hein Mas o cadete queimou Queimou? Então eles tem que puxar de novo Eu só consegui chegar agora aqui A próxima vez vocês estacionam lá na frente O que aconteceu aqui, Pierre? Ganhei um troféu Troféu? Que troféu? Tinha um pouco de torque Você estourou o cardanho da velha Pelo menos não foi o motor Pelo menos não foi o motor, olha que maravilha É, que teve um monte de gente falando Um quilo e meio, 300 cavalos, vai explodir o motor Vai não sei o que O motor não explodiu não, explodiu foi o cardanho Nossa E explodiu aqui no fundo, né? Aqui no fundo já, no final já Na hora que eu meti a terceira, já chegando aqui perto Explodiu Tá bom Tá bom Vai pendurar na parede É, esse daqui é o troféuzinho que mata tudo Tem torque Tem troféu também Eu fiz, eu acho que uma das melhores imagens de burnout Da história do canal Curva 1 A lata velha? Lata velha Lata velha e Pierre velha É nóis Tamo junto, irmão É nóis, obrigado pelo dia aí Não, eu que agradeço É, como eu falei, né? A gente não consegue dar atenção pra todo mundo É muita correria Né, mas O que vale aí é Você conseguiu liberar pra mim Subir com a minha filha Ela disse que, nossa, ela ficou muito feliz Foi a alegria dela É, você filmou? Filmei, filmei ela dentro do carro Vai papai, acelera, acelera papai Vai Ganha, ganha, ganha Depois eu mando pra você nos apps lá Banda, banda Contra ele, filha A gente vai ganhar, filha? A gente vai ganhar? Olha lá o carro lá, ó Olha a cara de mal dele, filha Olha lá a cara de mal dele Isso mesmo, filha Vai ganhar dele Vai, vai Agora, hein, filha Olha Ganhou 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 Muito top, né Evento da hora Que animal Sensacional E a lata velha tá melhor do que eu imaginava, viu Tá Cara, como sobe rápido aqui Tá, tá top Muitos falando lá pela cavalaria que veio de roda Não aguenta, motorista aquilo Cara, tá lindo, tá subindo Quanto que veio aqui de tempo? Essa última agora eu acho que veio 9.8 Uma coisa assim Que quebrou, né Eu acho que vinha pelo menos uns 7 ou 9 ou 6 É que quebrou Mas tá top O que eu achei que ia quebrar? Não quebrou que é o motor? Agora é só mandar fazer de novo o outro interesse de novo Quando tá aqueles bolos do bolachão, essas coisas assim Aí faz igual tinha antes ou não? Fazer uma reforçadinha agora, né Que tem um torquezinho bom ele agora Aham Se eu não me engano tava com 58 kg de torque 58? 58 kg de torque É força, hein É força É força E aquele burnout que você fez lá foi em segunda? Ou foi em primeira? Foi em primeira Primeira né Eu ia meter a segunda lá mais raro Falei ah, deixa eu puxar vai te correr Hahaha Sensacional Então é isso aí, Curveiros Lata Velha Beberrona voltou a andar E parou de novo Parou de novo Mas vai voltar a andar de novo E aí vou mostrar pra vocês aqui no canal Curvão A gente ainda precisa fazer um vídeo Mostrando o jeito que o carro acelera Como que é por dentro E tudo mais Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezão pesado Inscreva-se aqui no canal Que vai ter muito vídeo de arrancada É só acompanhar Tamo junto Tchau